Fala galera, beleza? Sou o Pedrinho e esse é filhinho, esse é seu canal de tá no trato na internet viu filhinho, no cê tá doido, eu já sabia né que o resultado não ia ser nada diferente do que tá aparecendo aqui pra vocês, mas mais uma vez o Moretti surpreendeu né, a qualidade do trampo dele é diferente mesmo, vou chamar ele aqui filhinho, ele vai falar né, novamente pra vocês o serviço que foi realizado aqui na América, já gravei algumas imagens internas ali da higienização interna que foi feita e ficou um espetáculo, viu filhinho? Filhinho, fala pra nós o trampo, o trato que foi feito aqui na Mercedes, que chegou aqui derrubado né filhinho? Essa aí chegou derrubado, chegou bem sujo, essa aí eu fiz a higienização interna, nós fizemos limpeza do motor, fiz limpeza de caixa de roda, tirei as rodas fora, saírei as rodas, os pneuzinhos por dentro, lavei tudo, ela tava bem assim, muito tempo parado, tava bem encardido, aí eu fiz um trampo dela e agora eu acho que ficou bom né? Você tá doido, ficou maravilhoso viu, parabéns mais uma vez, o talento na lata veio também, nem fácil, chamou o brilho daquele jeito, agradece né filhinho? Nossa, ficou bonito demais filhinho, ficou bonito demais, ó, dá uma moral pra mim aqui, abre a porta só pra nós dar aquele confere aqui por dentro, tem imagens aí né, no vídeo anterior de como que tava de bolor né filhinho, tava bem mofado mesmo né? Tava muito mofado, tava muito mofado mesmo, aí conseguimos dar um trato nela por dentro aí né? Eu realmente, eu falei assim, é o Moreto você vai ter bastante dificuldade pra poder tirar esse bolor aqui, mas a cacidrela tem mão boa né filhinho? Com a ajuda dela, conhece demais né? Caprichosa, caprichosa. Que eu fosse ela aí ó, você tá doido. Zero, vai aparecer mais imagens aí né? Se você não viu, corre lá no vídeo anterior da Meca aí, você vai ver como que tava suja essa interna, carro que fica parado na garagem há muito tempo, mas ficou zero, ficou zero filhinho, parabéns. Ficou zero, essa ficou zero. Na lata aqui o que que foi feito? Na lata foi feita uma cristalização de pintura né? Certo. Eu fiz a descontaminação, fiz a preparação da pintura pra receber o polimento, fiz o polimento e vim fazendo a cristalização pra poder puxar o brilho. E puxou fácil hein? E aí, o brilho eu caí né? Tá aí, veio sem base viu filhinho? Veio sem base. No, que trem zero que ficou tá? Zero demais, aí filhinho. Nova. Sem base, sem base. Não, essa é zero demais, olha aí. Zero demais, que carro maravilhoso. Zero, zero, zero de tudo. Essa aqui é 2025 né? Caiu na mão da Tano Trato, não tem boca. A FIP sobe toda. Ó, que carro zero. Bom, vou deixar algumas imagens aí né? Que eu fui feita, que foi feita aqui anteriormente. Você vai conferir né? O resultado dessa meca e como que ela tava antes. Ficou maravilhosa. Mais uma vez, tá no trato. Instagram tá aparecendo aí pra vocês. Precisou filhinho? Chama. 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 Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Fica com a imagem dessa meca aí maravilhosa que ficou no padrão né, filhinho? E vai voltar aí pro seu... Pra sua garagem agora mais bela ainda. Deus abençoe a sua vida. Forte abraço. E vai voltar aí pro seu... E vai voltar aí pro seu... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.